Tucuruvi na avenida, de lá pra cá, daqui pra lá, como será? Pois é, cara, a pergunta que fica, a gente relembrou os carnavais que a gente sente saudade, na época da Tiradentes, toda a origem do carnaval, fizemos uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje, né? Tudo que está acontecendo hoje, temos coisas erradas que precisam ser faladas mesmo, tem que tocar o dedo na ferida, e a pergunta fica, que carnaval que a gente quer para daqui pra frente? O futuro, o que será o carnaval do futuro? Verdade. Agora, uma outra coisa importante, né? Dois anos que o povo ficou, digamos assim, na expectativa do carnaval. Aí, você tem uma apresentação dessas gigantesca, daqui pra lá, vai ser? Cara, vai ser a melhor coisa do mundo, sabe? Eu acredito que o carnaval é imortal, a gente tem fundamento, tem essência, tem história, tem raiz. O samba não acabou, não vai acabar. Você tem que respeitar. Sampi, vamos respeitar. Obrigado, querido. Sucesso sempre. Obrigado. Tukuruvi, tá bom? Receba! Depois de todo esse tempo parado, o carnaval de São Paulo parece que cresceu muito, e a Tukuruvi veio gigante. É a gente ficar sem palavras, porque quando o samba fala que ele é resistência e que isso não pode acabar, é sobre exatamente isso. É sobre resistir todos os dias, é sobre resistir sempre a todas as adversidades que nós sambistas sofremos. E na Tukuruvi, nós temos uma pessoa que faz um trabalho muito árduo da troca de mentalidade, porque o sambista tem que mudar a sua mentalidade, tem que valorizar a essência, tem que buscar os reais valores. E isso o nosso diretor de carnaval, Rodrigo Del Duque, ele tem feito demais com essa comunidade e o resultado é esse. Uma escola pra cima, uma escola realmente feliz, uma escola guerrida, que independente de resultado, o nosso lema hoje era só se divertir. E nós estamos muito felizes com o nosso desfile também, meu amigo. Consciência e resistência. Sempre. Obrigado, querido. Obrigado, meu prazer. Sucesso sempre. Obrigado sempre. Obrigado sempre.